E aí galera, tudo bem com vocês? Então, eu espero que vocês estejam lindos e maravilhosos, porque nós estamos voltando de um descanso prolongado, um feriado aí que deu para todo mundo descansar. E nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a parte da casa junto com os objetos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, partes de la casa, nesta aula, certo? Então, partes e objetos de la casa, ou seja, partes e objetos que tem na casa. La casa, la casa. Aqui tem uma casa, muito bonitinha, pequenininha, aconchegante, mas é uma casa, tá? Na casa. O que que tem nela? Então, vamos lá. El hecho, la chimenea, la ventana, la puerta. Então, aqui nós temos a porta, o teto, a chaminé, A chaminé, a janela, a porta. Nossa, pra escrever aqui é um absurdo, é muito ruim, galera. Então, aqui nós temos partes de la casa. El jardín, o jardín, que também, que também são partes da casa. Muitas casas aí, tem jardín. Há em uma cozinha, ou seja, tem na cozinha. Nós temos refrigerador, o microondas, lavaplatos, o horno, a estufa, o lavadeiro, o gabinete. Então, aqui nós temos o gabinete, a lavadora de pratos, o microondas, o refrigerador, que é a geladeira, o lavadeira, o lavadeiro, que é a pia, a estufa, que é a chama do fogão, e o forno, que é o forno. Então, é o forno. Nossa, mas tá difícil escrever aqui. Tranquilo? O que há na casa? O que há? O que é isso aqui? O que há na casa? Há em uma sala. O que tem na sala? Que fica a mesma coisa. La sala. A sala. O estante. O sofá. O televisor. O quadro. O silão. São coisas da sala. Poltrona, né? Uma poltrona. O quadro. Televisão. Televisão. Estante. Sofá. Tranquilo? Então, isso aqui são coisas da sala. Que há em um comedor. Comedor. Aqui, galera, é uma sala de jantar. El comedor. La mesa. Mesa. La silla. Cadeira. Los utensílios. Que você utiliza para comer. Son. Cosas. De la casa. Essas partes aqui. Esses utensílios. Eu não vou falar agora eles. Porque daqui mais um pouquinho. Nós vamos estar falando sobre ele, tá? Aí, em um dormitório. No caso, um dormitório é o seu quarto. O dormitório. O quarto. O quarto. Você tem é o guarda-roupa. Estante. É a estante que você usa no seu quarto. A lâmpada. A cama. E a cômoda. Aí, em um banho. Quarto de banho. É o banheiro. Banheiro. Isso aqui é um B, tá, pessoal? Um B. Ah, me deu uma melhoradinha. El banho. Então, temos la ducha. Que é o chuveiro. El inodoro. Que é o vaso. La banheira. Que é a banheira. E el lavabo. Que é o lavatório. Son. Coisas. Do quarto. De banho. Aí, em uma. Lavanderia. Ou seja. Sua. Área. De serviço. Sua área de serviço. Aonde você. Utiliza para lavar roupa. É a lavanderia. Aí, nós temos. La secadora. La lavadora. Nós temos. A máquina de lavar. E a máquina de secar. São coisas. É a lavanderia. Que é. Que é. Como aqui eu já falei para vocês anteriormente. Aqui vocês sabem que é o que? Uma sala. Então, você vai falar para mim as coisas que estão aqui na sala. No espanhol. Só ir na sua oralidade mesmo. Que és. Que hai. Aqui, você vai falar. O que é isso aqui. E o que tem aqui. São coisas que você escutou nos slides anteriores. Aí, eu coloquei aqui para vocês também algumas palavras de mais objetos que tem dentro de uma casa. Aí, aqui está no espanhol. E aqui no português. Escupé platos. O escorredor de pratos. Escuridor. Calador. Escorredor. De macarrão. Paletilha. É a espátula. Broqueta. Espeto. Presapuré. Espremedor de bratatas. Cutilho. Faca. Molde. Forma. Coberta de hielo. Forma. De gelo. Cerídeas. Fósforos. Sartem. Frigideira. Embudo. Funil. Tenedor. Garfo. Aqui nós temos português e o espanhol. Tigela. Tazón. Coador. Calador. Cafeteira. Cafeteira. Louça. Cerâmica. Xícara. Taça. Talheres. Cobertos. Prato. Plato. Garfo. Tenedor. Frigideira. Frigideira. Sartén. Copo. Passo. Jarra. Jaro. Cantaro. Qualquer um dos dois, tá? É o mesmo que jarra. Chaleira. Elvidor. Galera. Lembra que eu falei pra vocês lá do utensílio da sala de jantar? Entra lá o que? Dentro daquele utensílio. O prato. Os cobertos. Que é o talher. E o copo. Que é o vaso. Tá? Isso aqui entra lá naquela parte lá que eu falei pra vocês que a gente estaria falando aqui na frente. Então, pessoal, olha só. Com essas explicações, vocês vão estar respondendo as questões 7 e 8 da apostila. Galerinha, quero pedir pra vocês, nós estamos na reta final. Na reta final desse ano atípico. Com muita fé em Deus, o ano que vem, nós vamos estar aí firme e forte na luta. Normal, se Deus quiser. Então, não deixe atrasar suas atividades. Faça. Não desanima. Lute. Porque a pandemia não pode vencer nós. Nós somos mais fortes que ela. Então, vamos à luta. Faça suas atividades. Qualquer coisa, é só vocês me chamarem que estou à disposição. Pra tirar qualquer dúvida de vocês. Até a próxima. Até a próxima.